Bora, Túlio! Bora, Túlio! Puxa aí, Marlo! Vamo, Marlo! Vamo, Marlo! Vamo, Túlio! Caminopeia fungou, tô agarrado! Bora, Rosa! Pedalamos, doido! Bora, Marlo! Bora! Ô, bicho bravo, senhor! Bora, próximo lá que eu já tô filmando! Relação, pode ir, pode ir que é relação! Ô, nego bravo, senhor! Bora que eu já tô filmando, a câmera tá molhando! Vem, Túlio, ajudar que eu tô filmando! Quer filmar ou eu ajudo? Vem filmar, vem filmar! Não, não, eu vou ajudar! Nossa! Tolou até o rabo do trem! Agora ficou mais difícil, porque agora você tirou a areia toda que tava lá! Pode preparar que ele vai afundar! Agora com vocês, Robson e seu XR200 indomável! Mig Jagger! Mig Jagger! Vem, Mig! Nossa senhora! Eu não sabia que você sabia da Bob não, Mig! Eu não sabia que você sabia da Bob não, Mig! Diga o brinquedo! Resgata o... Resgata o Mig Jagger aí! Não acelera não! Devagarzinho! Deixa ele puxando sua roda! Vem, devagarzinho! Devagar, devagar, devagar! Não acelera não que tá afundando! Vem aqui, Túlio! Isso, isso, isso aí! Bora! Bora, Mig Jagger! Acelera o trem, Mig Jagger! Pode ir que tá indo! Pode ir! Bora, Mig Jagger! Agora é com vocês! Agora eu corri do Marlon que riu de todo mundo! Marlon, isso é uma onça! Traz a onça pra beber água, Marlon! Marlon, na sua DR650, trazendo a onça pra beber água! Aproveita e mata essa cobra que tá dentro do motor, Marlon! Olha lá, escuta o barulho da partida! Invenha ele! O bicho é bravo! Ele vem nervoso! Tá devagar! Tem que pular! Se não pular, você não chega aqui na frente não! Você foi ninja, Marlon! Achei que você ia tomar um capote dentro da lamba! Bora! O bicho foi ninja! Eita, ferro! Vamos! Inloco a DR650! Vamos, vamos! Puxa! Puxa que o negócio é brabo, rapaz! Quer passeio ciclístico, vai fazer a volta da Lagoa da Pampulha! Aqui você pode chorar que a mãe não vê não! Bora! Puxa! Leva a onça! Eita, onça! Bebeu água não! Tchau! 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 Tchau!